Música Estamos de volta com mais um sensacional rolê de Chrono Trigger Agora vamos aqui na cabana do Melchior Vamos lá, vamos falar com ele E aí cara, ah você veio me ver? Bem, de todo jeito, dê uma olhada na minha interação Na minha coleção Aí depois ele fala sobre eu estar interessado nessa parada ali Pistola de Plasma Cara, eu tenho certeza demais, muita certeza Que eu consegui uma arma com a louca em algum momento Só que eu super esqueci demais É, eu ganhei mesmo É exatamente o que eu estava querendo equipar no caso Ah, e se eu for sair daqui, eu ia falar Ah, eles estão querendo voltar para Truss Existe um atalho pela caverna Nas montanhas ao Norte Então é isso Isso aí já está meio que óbvio, né? Que... Fazer isso E agora eu já estou na situação aqui Que eu vou poder usar os meus golpes Meus especiais Minhas magias Só que até eu ganhar mais magias Vai demorar um tempinho Ok Essa parte aqui é bem tranquila Um chefe também tranquilo, sinceramente É só você entender ele, né? Mas até chegar lá Já falta um caminhozinho Um caminho repleto de uns monstros Que eu vou ter que ficar tipo Usando especial para matar Desgraçado Será que esse raiozinho ridículo quando mata? Matou ele O foguinho da Lucas sempre é muito maneiro Para mim Nesse jogo eu lembro Esse parque também existem uns golpes Principalmente relacionados à espada, né? Que mesclam com água É, vai ficar faltando espaço ali Para poder deixar tudo completo É, uns golpes relacionados à água e gelo e tal Que tipo, junto com espada ou pancada Da island, né? Que porra É uma espada bem maneira Eu vou ver, cara Ah, não tem um Para mim ela teria Algum alcancezinho, né? Em área Ok, aqui está tranquilo Tudo liberado Aqui embaixo, se eu não me engano Só tem a parada para um item Ah, eles estão vim que longe Cara, as batalhas daqui são bem merdinhas Sinceramente Que você basicamente fazia umas coisas Porque esses inimigos A grande maioria deles Tem a resistência gigantesca A dano físico Então, tipo, ou é eu ficar batendo com a espadinha Merda Ou usar o único copo que tem de magia Para matar eles com um golpe só E ficar com as batalhas meio que repetitivas Até eu conseguir chegar no Boris E o pior é que eu estou fazendo tudo isso E o pior é que eu estou fazendo tudo isso Não sei Eu vou dar um palpite Que é uma super poção Ou um super héter Ah, porque ela está com medo Ah, atacou sim, só que ele resistiu Talvez os morcegos Tenham a resistência à magia Caixa com mágico Tá Aí, calei a boca Ele não é um item tão ruim assim Só que No momento Como eu estou cheio de personagem lerdo Eu acho que não vale muito a pena Ah, mas ali teve um super hétero É, não vale a pena ficar Focando nisso não Para acessório Talvez lá no futuro Quando eu tiver uma Quantidade de maneiras de É Comum mesmo É, speedthever Aí a explosão muda Pô, a magia tinha que ter vergonha Daquela, pô Ela é magia Tem 32 MP E o crono que é guerreiro tem 30 Tem que aprender um pouco com a louca Tá, então agora é só descer aqui Quem vai vir, meu Deus Hum, 3 deles Cara, talvez 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 Merda Vai dar no mesmo Se eu usar os 3 W2 Para ficar fazendo o golpe A não ser que não mate Não, matou sim Ah, então na real Vou aproveitar Essa oportunidade Para mostrar Esse golpe delas Ai, tirou um dono legal Descobrindo 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 Desvendando O mapa Ah, magro cego Pelo amor de Deus Vou tentar sair um soco com ele Ver o que acontece Hum Não acontece bom não Opa Pegou o pé ganhado Eu vou pegar assim Achando que não ia pegar a área não Só que eu acho que é uma área bem pequenininha Eu vou esperar Porque se eu não me engano O pão não tem força suficiente para matar esse bicho com um golpe só Eu não sei se o resto vai ter Ah, tem sim Ao menos a Lucca tem Ok Ok Ó A área do mapa liberada 100% Tem esse bichinho ai Será que a Lucca usou isso? Pega Mas assim Provavelmente na porta da batalha eu vou ter que usar alguns 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 É Alguns 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 É O que pô Só ao longo da fase eu já fiquei sem MP com quase todo mundo Sem MP não Fase sem MP Ok Ok Mais isso do de leve Agora Provavelmente ela está com 34 também Aí Mais uma daquelas caixas Que só vou poder liberar no futuro Conseguindo Não tem como passar por aqui né Não Pelo visto não Tá É Basicamente é isso Essa 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 área inteira aqui galera Agora Vamos dar de cara com O Chefe né Pô Sinceramente Muito Sinceramente Cara Eu vou botar esse ponto de velocidade Na Lucca Porque ela está muito lerda cara E ela está com uma velocidade Ela está com um item que aumenta 2 da velocidade ainda Tipo Como é que alguém Fica com Pô O cara Fica com 9 de Casado com 8 de velocidade Sendo que estava com um item que aumenta 2 Pô Tem 6 de velocidade 6 de velocidade É nada Ok Eu falei sem muita introdução Mas ok Tá Vamos ver O relâmpago dele tira 103 Delas Eu sei que tipo Vai funcionar melhor esse golpe aqui mesmo Mas talvez dele o vento cortante seja melhor Não 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 Eu vou A edificar Não Não Eu Sei Ele Dois Ele Ele Não Não Agora Só esperar Não Nem vi quanto é que ele bateu, tava olhando para o lado. Mas eu acho que vai ficar valendo a pena usar um relâmpago no meio, 103 ele não vai bater de tapa não. Mas enfim, quando aparece aquele negócio de contra-ataque ali em cima, não ataca esse aí, se você atacar ele, ele te dá um golpe que vai tirar muita velocidade, só os únicos que você tem que ficar atentos com esse boss mesmo, e também deixar o HP maior do que o golpe mais forte dele tira de você, tipo no caso está sendo esse ciclone herido aí que tira 100 do Chrome por exemplo, ele ia se ferrar agora, se ele levar golpe ele pode morrer. Nossa, por muito pouco ele não morre, mas foi sacanagem o que ele fez, como é? Atacou em sequência ali, cheio de ódio. Vai em frente, tá. Então agora é o momento que eu não ataco, vou aproveitar então, vou usar Giro Orgo aqui. Mas foi, é meio burrinho isso daqui, o único que tá faltando no HP basicamente é a Marlin. Tá. Usei o golpe rápido. Ah, então não é Giro, só pra acompanhar ele. Ah, ganhei, ok. Tá, subimos de level, show de bola. Se Lorde Magos tivesse destruído a raça humana, 400 anos atrás, quando ele libertou Lavos, o mundo agora pertenceria a nós, demônios. Ah, é ela. É um mole. Então Magos criou Lavos na Idade Média e no futuro Lavos destrói o planeta. Se formos na Idade Média e paramos Magos, podemos mudar a história? Agora, se usarmos a porta da feira, ok, então tá tudo certo, só deixa eu explorar aqui pra completar o mapinha. Tá, agora tá completo, pula aí. Opa, saímos, quicando. Então, também, em qualquer momento que você quiser ir pra lá, você vai aqui, ó, e clica nessa parada que você volta pra aquele buraco doido. É bom constantemente você tentar voltar aqui na casa da Luca pra trocar ideia com o pai dela. Eu sento, você não vê nada. Só vem a mãe dela, o paraplástico ali. Aí vem ele falando alguma coisa. Acho que se eu sair, ele já vai tá lá. Ele vai pular a janela, né? Não. Acho que tem que esperar ele falar com a mãe, talvez. Acho que é isso. Ok, eu vou esperar ele descer de novo pra ter certeza que ele vai tá lá, né? Ah, tá aqui. Ah, na hora certa. Nossa, aqui um colete de tabã. Tá. Colete de tabã vai dar pra Luca. O que que vai dar pra Luca? Mas, 2 de velocidade, ainda sobe bastante a defesa. Ótimo, ótimo, muito ótimo. Então, é isso. No próximo episódio, eu vou tá indo em direção aqui a... A pegar o terra transporte da praça, né? Só que, antes de tudo, eu vou... Não, pô, eu tô sendo burro. Não preciso mais fazer o que eu tava fazendo antes. Ir lá longe pra poder... É... Pô, reiniciar o jogo, né? Pra poder... Ir pra arena. Agora eu tô tranquilo. Eu posso voltar aqui de boa. Eu posso ir no terra transporte pra arena. Aí no fim dos tempos. Então, isso já ajuda muito a minha vida. Tipo, eu acho que vão ter momentos que eu vou preferir usar lá, né? Pra não ter que voltar aqui. Mas, no geral, eu acho que vai ser mais vantajoso... Eu fazer aqui mesmo. Ok, tá chegando. Como é que ele tá? Matei, mas que... E aí? Põe, não vai ouvir nunca, não. Tá, subiu bem os atributos dele. Ok. Tá, eu tenho que comprar ali o item que... Eu acho que eu não tenho, né? O item que... Pode fazer com que ele... É... Tá, cadê? Eu vou comprar 4 e ir usando até... Ele evoluir. Onde ele vai treinar? O mundo tá de média mesmo. Vai ser um brutamonte. Boa sorte, não se machuque. Agora sim posso salvar, tranquilo. Fica tudo certo. Então é isso. No próximo episódio, vou estar... Vendo alguma coisa relacionada ao Magos na Idade Média. Então até o próximo episódio. É nóis! Tchau!